Olha agora, olha agora, olha agora Olha, olha como joga, olha como joga Olha como joga, rapaziada Olha como joga Olha como joga Insane gameplay, Insane Aurelion gameplay Olha como baita, olha como baita Olha como baita o meu próprio time Mano, esse campeão é muito troncho, cara Porra, que campeão esquisito Qual que é o item que isso faz? É É